Você lembra que no final da década de 90 foi a onda das privatizações no setor elétrico. Então foi onde a gente começou a formar o grupo CVFL, na forma como a gente tem hoje. Começou com a privatização da CVFL paulista, depois veio a Piratininga, começamos a investir em geração. Abrimos o capital na Bolsa em 2004, a primeira empresa a listar em Nova York e na Bovespa ao mesmo tempo. Um novo mercado de ADR nível 3 na época. E daí de lá para cá, uma história de muito crescimento, a gente passou aqui por uma série de desafios dentro do setor. Então eu diria que, setorialmente falando, a gente hoje tem um setor com uma robustez regulatória muito maior do que a gente tinha lá em 2001, mas que trouxe também muita oportunidade. Então crescemos, entramos em novos negócios, entramos em comercialização de energia, mais recentemente na transmissão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho